E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora saber quais são as 5 melhores maneiras para ganhar milhões no GTA Online? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, eu preparei para vocês um top 5 de glitz de dinheiro no GTA Online, aonde você ganha maletas de dinheiro, ou seja, milhões. Esses 5 métodos vão te dar milhões, ok? Então preste atenção, não pule esse vídeo, vai ter método que vai te dar 21 milhões e 600 mil em uma hora, o que? Você está maluco Hunters? Sim, e tem métodos que vai te dar menos, mas todos na casa dos milhões, ok? São 5 top glitz de dinheiro no GTA Online, então eu já peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre só que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo. Outra coisa, não tem ninguém para te ajudar a fazer métodos, para jogar o GTA, entre na nossa nova plataforma, na nossa nova comunidade do GTA, para todas as plataformas, aonde? No Discord, link do Discord na descrição desse vídeo, lá nós temos uma aba de comandos, para você entrar em um dos comandos HuntersClan, nós temos várias salas de troca de carros, para todas as plataformas, de ato 2, chat livre, tem uma sala de memes para você publicar memes, onde eu vou estar gravando vídeos reagindo aos memes e muito mais. Então, entre no nosso Discord agora, combinado? E me sigam em todas as minhas redes sociais, no Instagram, em todas as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu não vou colocar em ordem para vocês, do maior para o menor, ou do melhor glitch para o pior, vamos dizer assim, todos são relativamente, só tem um que não é, eu vou falar dele, ele está no top 5, mas de todos, ele tem uma vantagem só, tem um bom dinheiro, mas não é tão bom quanto os outros. Ok? Então, eu não vou colocar em ordem do primeiro ao quinto, ou do quinto ao primeiro. Fechou? Eu vou falar primeiro para vocês, do golpe do ato 2. Vocês estão assistindo aí, uma cena, que eu fiz, no caso é o golpe do cassino, também funciona para o golpe do cassino. Mas, o golpe do ato 2, na minha opinião, ele tem que estar entre o top 5 dos melhores glitches para se fazer. Por quê? A cada 15 minutos, você vai conseguir ganhar 1 milhão e 50 mil dólares no GTA. Ou seja, em uma hora, você vai ganhar 4 milhões e 200 mil dólares no GTA. Muito top, né? Agora, eu vou fazer, abrir um parênteses aqui para vocês, para todo mundo. Segura aí no ato 2. Vamos lembrar que eu já comentei com muita gente aqui em live, em vídeos, que só faça glitch de dinheiro quem não estiver com a conta estourada. Se você estiver com a conta estourada e não sabe como descobrir, ou se você não sabe como é que está com a conta estourada, ou se você está com a conta estourada, não faça o glitch. Primeira coisa, né? Se você já sabe que você está com a conta estourada, não faça glitch de dinheiro. Segunda, se você não sabe como é que faz para descobrir se a conta está estourada ou não, eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo, uma live que eu fiz aí, onde eu explico como é que vocês vão fazer para descobrir e como é que vocês vão fazer para proteger a conta. Combinado? Então, voltando ao top 5. Então, o primeiro que eu comentei aqui é o ato 2. Como é que faz o ato 2? Todos esses vídeos eu vou deixar para vocês na descrição, aliás, vou deixar no comentário fixo também, todos os glitches para vocês fazerem, assistirem, fazerem passo a passo. Mas o ato 2 é bem simples. Você pode fazer um revezamento com um amigo, se você não tiver o ato 2, vai no Discord, pede alguém para te passar o ato 2, tem sala de ato 2 lá, depois você retribui de uma outra forma, ajudando a pessoa a fazer outro tipo de glitch, ou fazendo preparação até mesmo para o ato 2, ou para outro golpe. Então, vai lá. Como é que funciona? A pessoa que é o dono do ato 2, o que ele vai fazer? Ele vai passar para você 85% do ganho. E lá no final, no momento de entregar a maleta, ele vai fechar o jogo ou desconectar a internet. Aí, ele não vai ganhar absolutamente nada, mas você vai ganhar 85% do ganho. Depois, ele vai voltar para o jogo e vai poder repetir novamente o golpe. Muito top, né? E isso vai durar aproximadamente 15 minutos, porque dá para fazer esse golpe em aproximadamente 10, 12 minutos. Fecha o jogo, volta para o jogo, mais 3 minutinhos aí para chamar o golpe de novo. Em 15 minutos, você ganha 1,5 milhão, sendo que você vai ganhar, dá para fazer em uma hora, 4,2 milhões. O próximo. O próximo que eu vou falar para vocês é o golpe de Caio Perico. Ele é extremamente bom, ou talvez o melhor golpe. O melhor, além de golpe ser muito bom, ele é o melhor glitch solo. Porém, ele só funciona solo para a plataforma do PC. O golpe de Caio Perico, ele funciona também com o amigo, da mesma forma do ato 2, e solo para o PC. O golpe de Caio Perico dá para fazer aproximadamente 1,5 milhão a cada 15 minutos. Poxa, Hunter, dá para fazer em 10, 8 minutos o golpe. Mas pessoal, estou falando em média, fechou? Em média. Porque aí você vai fechar o jogo, vai voltar para o jogo, ou no caso do PC, vai desconectar a internet, derrubar a internet, voltar para o jogo. Ele vai perder um tempinho ali. Então, dá para fazer em 10 minutos? Daria. Mas eu estou colocando em média 15 minutos. Média, ok? Mas dá para fazer em menos tempo? Dá. Isso vai gerar, em uma hora, aproximadamente 6 milhões, pessoal. Olha que demais. Dá para ganhar mais? Dá. Lembrando que ele é solo para o PC, e ele não é solo para as outras plataformas. E o método funciona da mesma maneira do ato 2. A diferença é que no momento que vai entregar a maleta, o pessoal do console vai desconectar a internet, ou vai fechar o jogo. O pessoal do PC, na hora que aparecer a palavra, a mensagem lá, concluído, que é o momento que aparece pagamento pendente, quando aparecer concluído, o pessoal do PC tem que derrubar a internet. Aí, vai voltar todo mundo, volta para o jogo, e vai fazer o método novamente, sem ter que fazer as preliminares. Tanto no ato 2, como também no caiopérico. Já o pessoal do PC, ele vai fechar o jogo, vai ganhar o dinheiro sozinho, porque ele fez sozinho, ou melhor, vai derrubar a internet, vai ganhar o dinheiro, e depois ele volta novamente e pode fazer tudo de novo. O terceiro método, glitch de dinheiro infinito no GT Online, que eu preparei para vocês no meu top 5, é a captura 999 rodadas. Por que a captura 999 rodadas está nesse top 5? Por que, pessoal? Além de você ganhar dinheiro, ela é excelente para aumentar o seu nível. Em 48 horas, você consegue aumentar 450 níveis em 48 horas. O método também vai estar prontinho para vocês aí no comentário fixo. Qual é a grande vantagem desse método? Além do dinheiro, ele dá aproximadamente 6 milhões, lembrando que no caso é 48 horas para ganhar os 6 milhões, mas ele vai fazer, vai aumentar muito o seu tempo gasto no jogo. Principalmente para as pessoas que estão com a conta estourada, que precisa aumentar o tempo gasto no GT Online, a captura 999 é muito boa por esse motivo. Então, por dois motivos, dá dinheiro e pelo outro motivo de ter ainda o nível aumentado, ela está no top 5. Nesse caso, a captura 999 só tem para as plataformas do Xbox, opa, desculpa, do PC e para o pessoal do Playstation. Não tem para Xbox no momento. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. O quarto método do top 5 é o Glitch, duplicação de carros massiva, que dá para fazer o mesmo método no fliperama, na arena ou na penthouse. Então, se você tiver o fliperama, dá para fazer. Se você tiver penthouse, dá para fazer. Se você tiver o fliperama, é fliperama, arena e penthouse. Essas três instalações. O método consiste na ajuda de um amigo, não é solo. Um amigo vai te ajudar, ele vai bugar no serviço bugado, dentro da penthouse dele. Depois que ele ficar bugado, ele vai ajudar você na duplicação. Nesse caso, essa duplicação é massiva e você consegue fazer um carro, duplicar um carro. Eu já falei aqui, dá para fazer em dois minutos. Mas, como tem o tempo do amigo, a primeira vez ele vai ter, só a primeira vez, para começar o Glitch, ele tem que bugar lá na penthouse. Vai demorar um pouquinho? Um pouquinho só? Poderia ser três minutos. Mesmo assim, eu coloquei em média, se você vai fazer carros duplicados, para vender depois. Se for o Easy, vai valer aproximadamente 1.800.000. Dá para duplicar um carro em aproximadamente cinco minutos. Então, se você for devagar, porque dá para fazer em dois minutos, mas se você fizer cinco carros a cada, um carro a cada cinco minutos, você vai conseguir fazer 12 carros por hora e isso vai gerar para você 21.600.000. Lembrando que não é para vender os carros um atrás do outro, não. Só venda três carros por dia, dia de 24 horas. Vendeu o terceiro carro hoje, cinco horas da tarde? O próximo carro você vai vender às cinco horas e um minuto no dia seguinte. Combinado? Para você não cair no limite diário de vendas. E, por último, no top cinco dos melhores glitz do GT Online, eu coloquei ainda o glitz duplicação solo. Porém, pessoal, o glitz duplicação solo, a única grande vantagem dele é ser solo. Se você não tiver ninguém para te ajudar, não quiser entrar no nosso Discord, não quiser ninguém para te ajudar, a única vantagem dele é ser solo. Mas ele tem outras desvantagens. As desvantagens são, é mais demorado para fazer e ele pode bugar, dar uma tela preta infinita no final do glitz. E aí, se der uma tela preta infinita no final do glitz, você tem que repetir o glitz desde o início. Por esse motivo, esse glitz só dá para duplicar se tudo der certo, aproximadamente, quatro carros por hora. Isso vai gerar uma renda de 7 milhões e 200 mil dólares. Mas, assim, pessoal, se tudo der certo, muito certo mesmo, você vai conseguir isso. É muito difícil, tá bom? Eu coloquei aqui quatro carros, mas pode ser que você consiga apenas um carro ou dois carros por hora e olhe lá. Fechou? Então tá aí, a minha relação do top 5 glitz que estão funcionando são Ato 2, Caio Périco, Captura 999, duplicar carros massivo e duplicar carros solo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo, que vocês compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Ah, e o golpe aí que você está mostrando para nós, o golpe do cassino, ele é bom? Também é. Você vai gastar aproximadamente, vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Ele também é muito bom. Mas ele dá menos dinheiro que os dois que eu falei pela uma questão de tempo, tanto do Ato 2 como também do Caio Périco. Mas, sinceramente, no lugar da duplicação solo, eu colocaria o método do cassino. Fechou? Tá aí, pessoal, ficando por aqui. E aí, como é que é o método do cassino? É o mesmo método. Na hora que for fechar o jogo, na hora que o amigo entregar a sacola, ele tem o dono do serviço, tem que desconectar ou eu prefiro sempre fechar o jogo. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.